Fala galera! Sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red E esse vídeo aqui eu vou estar trazendo para mostrar para vocês eu upando meu Neskill, beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Inscreva também no canal Esparcejo, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo E sem mais delongas, pegue aí seu biscoito creme crack com café E vamos para mais um vídeo Bom, vamos lá, a primeira coisa que eu vou querer fazer É dar comida para o Neskill Cara, quanto tempo eu esperei por isso Vamos lá, eu quero ver, estou com 23,792 23,792 Vamos ver aqui para quanto eu vou Só 313, né? Nossa, achei que eu tinha mais comida do ar, né? 24,90 Pouco, né? Vamos ver Eu também ganhei a Whip, como vocês viram no outro vídeo Mas aí falta o máximo para eu completar a Fate aqui Eu já uso a comida de boss, então nem pensar que eu vou Só vamos lá Vamos lá No final, vamos já passar ele aí para Vamos passar ele para 4 estrelas Tem 76, eu vou esperar o restante do evento, né? Acho que é o Whip também, dá para passar? Dá Beleza, já ganhei um pouquinho de prioridade Vamos para os Promotes Ah, eu preciso de milho, então vamos lá Primeiro Eu acredito que eu juntei material suficiente Para dar bastante Promotion no Neskill Eu não vou ter Gold para tudo, né? Mas material eu juntei bastante Vou deixar ele pelo menos aí Laranja 3, entendeu? E isso me fez cair bastante na Arena Tipo assim, eu poderia estar melhor Mas Acabou que Eu não caí muito na Arena de posições em si, né? Eu continuei terceiro Mas eu podia ter evoluído mais Mas eu acabei segurando para o Para poder evoluir no Neskill, entendeu? Até quando eu consigo deixar ele aqui Até quando E aí E aí Eu tenho que ter essa experiência ali Vamos conseguir deixar pelo menos um 80 para um 90, mas eu acho que vai dar bem. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou upar as Fight Souls dele, posso achar laranja duas aqui só, ué, aqui, tapa do meio, bastante latinha azul, mas, assim eu vou supar o que eu do meio. Falta muito pouco para deixar em laranja quatro, eu vou precisar de muito... Ah, isso aqui eu vou conseguir, porque está tendo um evento de Double Drop. Depois vai ficar faltando só... Falta pouco, mas depois vai ficar faltando só as poçãozinhas amarelas que eu vou pegar no Bar. Mas também haja Gold, né? Ok, já consegui... vamos lá no Bar. Nossa, pior que falta muito, falta fogo aqui. Minha laranja três, vou quebrar o Garve, tá? Vamos lá para quebrar o Garve, vamos lá terminar de evoluir o personagem. Eu não vou ter Gold para evoluir ele tudo, mas pelo menos vou vir aqui no equipamento. Eu não aguento mais de vontade de usar esse personagem. Finalmente, vou fazer arma e ainda sobrou de brinde aí, quinze peças. Na verdade essas quinze peças eu já tinha, né? Melhormente... Essas comidas... E esse material. Essas caixinhas aqui eu espero ter... Eu vou esperar ter cem para eu abrir também. Eu acredito que costuma vir coisa melhor. Então vamos lá. Vamos ver o que parece maldito. Eu não vou ter a Wikimedia para fazer tudo, né? Eu vou tirar depois, mas eu vou deixar para tirar outro dia, porque eu já gastei muito diamante hoje. Pelo menos dois... Dois Flame e dois Escort. A partir de agora eu gasto dois para poder evoluir. Quem que usa, né? K, sinto muito. E você usa o que? Sinto muito K, mas o Kilo é mais importante. Eu vou deixar um ali, porque vem de dois, né? Aí vem um só. Ah tá, os dois primeiros é um só. Ah, como é que é? Você gasta... Acho que gasta sempre um. E vai subindo só as aulas aqui em diante? Eu não subi? Acho que não. Não. Eu vou precisar do outro K, também. Meu K tá quase indo para cinco estrelas. Agora eu vou entrar no modo mendigo, né? Meus planos foram todos expulsar, porque... Eu queria que tivesse vindo retorno para salvar um diamante para fazer pelo menos mais sete mil pontos na Leona. Vai vir mês que vem. Mas... Como que eu vou ver isso sem retorno? Então vai ser osso... Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Vai ser osso eu consegui fazer sete mil na Leona no mês que vem. Vamos ver se eu pelo menos consigo pegar ele em primeiro, né? Porque tudo isso aqui para não pegar o cara em primeiro depois vai ser osso. Vamos... Vamos... Dar o Aiken aqui nos equipamentos tudo. Eu achei o drop rate bem baixo. Quando eu fiz o Yuri eu peguei duas vezes o Yuri. Tem gente que chega a pegar três vezes o boss. Mas... Fiz o que, né? Se eu conseguir ficar em primeiro aqui, eu consigo pelo menos o... Colocar o Kyo seis estrelas. E aí como eu tenho uns power frag ali, mais umas caixas. Eu já coloco mais uns seis estrelas. Provavelmente vai ser a Kuro, entendeu? Então faltou duas ao Icklin Dino. Faz uma doideira aqui. Um... ... 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 Ele já está com 52 K. Depois, obviamente, eu vou deixar ele 5 estrelas aqui os equipes, né? Vou deixar até onde dá. Ota! Calma aí, meu filho. Eu esqueci que eu preciso desses porcaria. Eu gastei esses pontos tudo com... Gastei tudo para comprar os livros. Eu tenho material bastante. Material para deixar o que aqui? Nível 80? Mas eu esqueci dos pontos. Vou ter que ir colocando aos poucos, então não vai ser hoje que eu vou entrar no time. Vou torcer para ninguém me passar também no rank, né? Deixar eu em primeiro lugar, já que eu não está tão atrativo. Os caras, pelo menos, deixam quieto até eu entender no rank. Vamos ver. Eu acho que esse click upgrade era para ter a opção de você fazer pelo menos o que você consegue fazer no caso. Eu tenho que cair de mim, mas está bom. Eu já faço a bit live. Isso aqui não tem nada. Mas ok. Vamos lá nas skills, né? Da outra vez eu esqueci das skills. Então, daqui a pouco vai voltando. Então vamos dar uma upgrade nas fight souls. 3 milhões e 630 para deixar essa no máximo. Essa duas aqui é 7 milhões. Eu vou deixar essa por enquanto. 7.260. E o restante eu vou gastar com... Armas. Dá para o multo nas armas dele. Vamos ver se eu consigo deixar tudo no... Não. Muito caro. Pelo menos tudo no 80. Eu tenho material para deixar ali. Eu só não tenho gold, né? Mas só na arma vai 12 milhões. Mas a arma é mais cara também. Ok. Vai 6 milhões e meio aqui. Aqui também mais 6 milhões e meio. Eu juntei material para deixar ele full 90, tá? Aqui. Vou deixar 70 até eu conseguir gold. Mas eu não fiz trial hoje ainda. Então... Pelo menos deixar ele full 80 eu vou conseguir. 7 mil só que sobrou. Bom, deixa eu só ver quanto que vai gastar de fight souls aqui. Gosto 4.840. Então eu posso gastar aí mais uns 13. Mais uns 13 mil nele. Deixo que eu deixe uns 4.840 e pouco. Vou subir o nível aqui do relasquio. Mais uns 13 mil. Mas eu consigo deixar aí pelo menos um 85, né? Deixo que eu vou jogar ou o menos um 86, né? Deixo que eu vou usar o meu efeito. 2, 3, 5... Ah, vou deixar no 86. Beleza. Deixando no 86, tá bom. Já vou mudar ele no clube ali. Ah, clube Depois que ele estiver pronto Eu posto um vídeo da luta com ele Então é isso aí galera, valeu Obrigado e fui Obrigado e fui